Olá, eu sou Maurício e gerencio a parte de Tecnologia da Informação do DEP, que é um órgão da PR1 e gostaria de deixar uma mensagem de esperança em dias melhores. Amanhã está toda a esperança, por menor que pareça, se existe é pra desejar. Amanhã, apesar de hoje ser a estrada que surge pra se trilhar amanhã.